Vamos lá, nosso défi número 8, as vantagens de ouvir música que ninguém nunca te falou para dominar o francês. A gente vai começar a nossa aula de hoje por entender qual é a diferença entre ouvir de forma passiva e ouvir de forma ativa. E isso vai fazer uma grande diferença, porque mesmo que você já escute música em francês, é possível que você só escute de forma passiva, o que não vai fazer com que você domine a língua francesa. Então hoje eu quero te mostrar como você pode ativar a sua escuta na língua francesa. E quando eu falo de francês ativo, quando eu falo de ativar o seu francês, é você caminhar a largos passos com autonomia rumo ao domínio da língua francesa, você se sentir confortável na língua francesa, para falar, para ouvir, para se comunicar com as pessoas, para escrever. E é claro, para cantar também, se você quiser cantar. Então me fala aí se você tem interesse nisso. E se você quer, põe aí, eu quero ativar o meu francês. Bora lá. Então, qual a diferença? O que é ouvir de forma passiva, ouvir de forma ativa? Elisa, nunca ouvi falar disso aí que você está falando. Quero entender melhor. Então se você quer entender melhor, deixa eu só subir aqui e prontinho. A gente vai fazer uma diferença aqui. Como eu disse para vocês, se você escuta de forma passiva, que a maioria de nós escuta em geral de forma passiva, a gente vai preencher, na verdade, a nossa tabela aqui, entendendo as diferenças. Então você pode entender que nessa primeira coluna, no passivo, vão ter as formas mais comuns de se ouvir música e, sinceramente, mais erradas. Mais erradas por quê? Eu não posso ouvir música assim? Pode, pode, é claro. Mas se você só ouvir música dessa forma, você não vai estar aproveitando o momento de escutar música para dominar a língua francesa. E o nosso objetivo aqui é que você domine o francês. E para isso, você precisa ativar a sua escuta de outras formas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Passivo. O que é uma pessoa que pega e escuta uma música passiva? A primeira coisa é ela não escolhe o que quer escutar. Como ela não escolhe o que quer escutar, é aquela história, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você quer escutar de uma forma passiva, tenha consciência do que você vai escutar. Agora, preste atenção, galera, porque assim, eu não estou falando que para sempre, em todos os momentos em que você vai escutar música, você vai escutar de forma ativa, porque isso seria completamente impossível. O que você precisa é, aos poucos, escolher momentos em que você vai ativar a sua escuta do francês. Você não vai fazer isso o tempo todo, tá? Então, se você não escuta nunca o que você vai ouvir de música, põe lá a playlist aleatória, você não está ativando o seu francês, porque isso não vai te dar o tempo necessário para aprofundar na sua escuta daquela música, tá? Então, você precisa ter consciência do que você vai ouvir. Isso quer dizer, Elisa, que eu não posso pegar alguma dessas dicas que o pessoal está colocando aqui e ouvir ao Léo? Pode, pode sim. Só que esse não é um momento específico em que você está ativando a sua escuta graças à música em francês. Para você escutar ativando, você vai ter que, em determinado momento, tomar uma decisão, tá bom? Então, ouvir para curtir é uma coisa, tá? Ouvir música para curtir é uma coisa e ouvir música com um objetivo é outra coisa. Como assim com um objetivo? Acabei de falar para vocês. Você vai escolher, ah, agora eu vou ouvir música para conseguir ativar o meu francês, para ouvir melhor, para aprender, para aprender pronúncia, para entender melhor, etc. Para aprender vocabulário. Então, é uma decisão, tá? Existe um processo de decisão aqui. Eu vou até pôr assim, ó. Decisão. Para você lembrar que aqui há uma decisão clara e específica sobre o que e como você vai fazer. Se você escutar de forma passiva, você escuta uma vez só a música. Elisa, é errado? Não. Se você está ouvindo música, sei lá, conversando com amigos e ouvindo música ao mesmo tempo, não é errado. Mas se você está usando aquele momento como MMS, se você está usando aquele momento como prática do francês, você escutar uma única vez a música não vai ser o suficiente. Então, o que você quer fazer? O que você precisa fazer? Você precisa. Então, você escolheu uma música, a gente começou daí, você escolheu uma música, e aí o próximo passo é que você vai escutar várias vezes a mesma música. Quantas vezes? No mínimo, três. Três vezes a mesma música. E aí você vai lembrar da sua época de adolescente, em que você estava viciado ou viciada em uma música só, e ficava ouvindo sem parar, não sei quem tem esse tipo de lembrança. Eu lembro que eu usava, eu tinha, sei lá, alguns CDs, uns três, talvez CDs, e eu ficava ouvindo os três mesmo CDs o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Acho que meus pais não deviam mais me aguentar. Meu irmão, pelo menos, ficava me reclamando que, Ah, você não para de ouvir isso. Então, é uma coisa bastante comum. Deca? Ok. Eu estou vendo aí que vocês estão mandando outras dicas, vocês podem ir anotando aí enquanto a gente vai fazendo a aula, mas preste atenção na aula, tá bom? Então, uma vez que vocês escutaram três vezes a mesma música, escutar sem saber o que fazer. Como assim? Escutar só por escutar não vai te levar a lugar nenhum, mas você ter um passo a passo, ter um passo a passo desenhado para aprender com a música, vai te fazer chegar a um lugar mais avançado. A gente vai entender qual é esse passo a passo, tá? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje também. Ok. Então, Elisa, entendi. Escolhi uma música específica que eu quero ouvir, escutei mais de uma vez, escutei pelo menos três vezes essa música, e agora eu preciso do passo a passo, porque não basta eu só ouvir a música, colocar lá e ficar ouvindo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é ouvir de verdade, porque a gente não pode ouvir fazendo outra coisa. Agora, preste atenção, porque eu não estou falando assim, ah, você não pode estar andando, ou você não pode estar cozinhando, mas a sua atenção, vamos pôr assim, sem atenção, a sua atenção tem que estar voltada para a música, para você conseguir aproveitar. É por isso que não dá para você ouvir música fazendo alguma atividade que exija demais a sua atenção. Aqui, para, a gente está falando assim, do objetivo de aprender francês a partir de músicas. Então, você precisa ouvir música com atenção. Ouvir com atenção. Mas como eu sei, Elisa, se eu estou prestando atenção? Bom, se o seu pensamento começa a ir para outros lugares, então vamos deixar aqui também. Seu pensamento vagueia por outros lugares. Isso está errado, é uma abordagem passiva. Então, o que você precisa fazer? A minha dica é que você comece a ouvir música fechando os olhos. Feche os olhos ao menos em uma repetição da música e escute tentando caçar palavras, expressões que você entende. Olha só, aqui tem uma mudança abrupta. Se você começa a ouvir uma música e começa a pensar eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, está tudo errado. Você precisa começar a caçar. Eu gosto dessa palavra, caçar. Porque coloca realmente você numa posição bem ativa, tá? Em relação à música que você está ouvindo, ao material que você está ouvindo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, valeu!